Ocorrências policiais, oferecimento Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo no bairro industrial Santana do Paraíso, fábrica de sorvete Levasca, Bom Jardim Glicina 253, MD Sate e Gil do Mar Baterias, JK 880 no Jardim Panorama. Alegria total é no Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo. Melhor lugar pra você descansar e se divertir. Pesca esportiva, piscinas para crianças e adultos, servimos as melhores porções e aos domingos, música ao vivo. Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo, com preço promocional de entrada na área das piscinas e entrada franca no Pesca e Pag. Alegria total no Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo no bairro industrial Santana do Paraíso. E aí, parceiro Carp Folk tá pegando aí. A bateria tá no Pesca. Gil do Mar Baterias é a solução. Vou falar de novo, hein? Gil do Mar Baterias. Não fique estressada, Gil do Mar Baterias. Gil do Mar Baterias, JK 880 Jardim Panorama. 3, 8, 2, 1, 88, 70. MDSAT à sua disposição para instalação e manutenção em antenas para recepção de TV, parabólica digital em HD, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone. Venda e manutenção é com a MDSAT. MDSAT, atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. E atenção, atenção, aviso importante, MDSAT. Você que possui antena parabólica analógica, o sistema vai sair de linha. Você vai perder o sinal. Faça contato e adquira o sistema digital 3824-6294, WhatsApp 3824-6294, MDSAT 3824-6294, WhatsApp 3824-6294. Após tomar conhecimento que um homem, estando ele em uma bicicleta com o rosto coberto por um capuz de posse de uma faca, teria acabado de cometer um roubo em uma loja de roupas no centro do município de Pingo d'Água, foi mobilizado um efetivo da polícia militar para realizar o rastreamento e a prisão do autor. A polícia militar, diante dos fatos, militares realizaram um cerco na região do bairro Santo Agostinho, local esse onde o homem empreendeu fuga e após posicionamento estratégico, foi possível também visualizar dois autores em fuga. Eles, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga, fugiram, adentrando em um matagal, sendo perseguidos e presos no interior de uma casa. Com o autor, foi localizada a quantia em dinheiro de R$ 122,00, que foi roubada no estabelecimento comercial. O segundo autor era um menor infrator, subiu em um pé de manga, tentando se esconder dos militares, contudo, ele foi localizado e apreendido. De acordo com a polícia militar, o menor participou do planejamento do roubo, que foi praticado pelo homem, de 21 anos, o menor, 17 anos. A bicicleta utilizada no roubo foi localizada e também apreendida. O homem foi preso, o menor apreendido e todos encaminhados para a delegacia de polícia. E durante a operação na Avenida Ana Moura, no bairro Alvorada, em Timóteo, a polícia militar recebeu informações de que estaria havendo um intenso tráfico de drogas em uma residência nesta avenida. A polícia foi ao local e avistou dois homens em cima da laje da residência. Indivíduos estavam cortando com uma tesoura uma substância aparentando ser maconha. Além do local, está sendo instalado um odor forte, característico também da maconha. A polícia se identificou e adentrou no local. Os dois homens fugiram logo que avistaram os militares e se pularam um muro de uma igreja que fica ao lado da casa, tomando rumo e ignorado. Um dos homens de 20 anos, com a solicitação da polícia, obedeceu a ordem e parou de fugir. Foi localizado dentro de seu boné um papelote de uma substância aparentando ser cocaína e a quantia de 50 reais. No local onde os dois indivíduos estavam, uma porção da substância aparentando ser maconha também foi encontrada. A polícia localizou a quantia de 14 reais em um celular de cor azul. O outro suspeito, que não foi ainda localizado, foi identificado como um homem de 22 anos. Diante de todos os fatos, foi dada a voz de prisão ao autor de 20 anos por tráfico ilícito de drogas. O autor foi encaminhado para a delegacia de polícia de Timóteo, juntamente com os materiais que foram apreendidos. O outro que ainda não foi encontrado, a polícia militar segue o rastreamento. Ocorrência policial de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo na rua Tocantins, no bairro Alvorada, em Timóteo. O fato aconteceu nesta semana. A equipe militar foi ao local e viram três indivíduos a pé, subindo o morro. Dois deles foram abordados e com um deles foi localizado em sua cintura um revólver calibre 22, municiado com seis cartuchos calibre 22. Ele foi identificado como um homem de 21 anos. Dentro de suas roupas foi encontrado também doze pedras de craque, cartões bancários e 24 reais. Em seguida foi localizado dentro de uma caixinha, mais doze munições calibre 22. O jovem em sua companhia jogou um objeto no mato e alegou que era uma bucha de maconha. Contudo, as equipes não conseguiram localizar tal objeto. O terceiro indivíduo não foi localizado, pois fugiu. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão. O outro abordado foi liberado, pois nada de ilícito foi localizado com ele. O jovem de 21 anos, juntamente com os materiais, foram encaminhados para a delegacia de polícia. E em uma briga de um casal no bairro Betânia, no município de Patinga, popularizacionaram a polícia militar a comparecer no local. E o repórter Jota Passos, em conversa com o sargento Nelito, ele traz mais detalhes desta ocorrência policial. Nós fomos acionados e no local lá, nós trabalhamos com um casal, aquelas famosas brigas de casais, né, em razão da guarda do filho. E no momento da discussão deles lá, um cuspiu no outro, e a autora quebrou o limpador de parabrisas do carro do autor. Em razão dessa confusão toda lá, nós conduzimos os dois autores pelo crime de injúria, em tese por injúria e por dano, para ser ouvidos e resolver essa situação deles. É uma situação, né, sargento Nelito, que a gente observa, pelo contexto do boletim de ocorrência, que uma boa conversa poderia evitar tudo isto. Ah, com certeza, Jota. Hoje em dia está faltando muita paciência. As pessoas precisam ter mais capacidade de diálogo, de conversar. Uma boa conversa resolve muita coisa. E em meio a tudo isso, a gente tem visto no dia a dia que quem mais sofre nessas situações são as crianças. Infelizmente, as crianças são as mais prejudicadas. E sobretudo, pelo que a mulher, a conduzida me disse, o filho dela tem especial, né? Então, segundo a informação dela, sim. É mais um pesar, né, mais um transtorno para ele nessa situação, para o desenvolvimento intelectual e pessoal dele. E essa situação que o senhor acabou de colocar, né, sargento Nelito, com relação às pessoas perderem a paciência, o equilíbrio, a temperança, a gente observa que em todos os segmentos da sociedade, isso aí tem sido presente e tem causado danos irreparáveis. Ah, com certeza. Não tem distinção de raça, cor, etnia, religião ou mesmo situação financeira. Todos os segmentos estão aí sujeitos a isso. Corre, corre. O que a gente tem no dia a dia, né, no mundo atual, as pessoas realmente estão perdendo o valor pelo ser humano, o valor pela outra pessoa. E por ser homens, o homem matou a sua esposa facadas em Barra Grande, no município de Mesquita. De acordo com informações, a mulher de 42 anos, Sibélia Gomes dos Reis, ela foi morta facadas pelo ex-marido, Antônio Dionísio Gomes Pereira, de 50 anos. Crime foi registrado no início da noite de quinta, na rua principal de Barra Grande, no distrito de Mesquita. A vítima foi surpreendida e esfaqueada pelo homem. Populares acionaram o socorro de uma ambulância e a mulher foi encaminhada para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, onde já estava sem vida. Uma equipe de policiais militares foi ao local e nos levantamentos, eles foram informados que a mulher estava sendo constantemente ameaçada de morte pelo ex-marido, há quase um ano, desde a separação. Em rastreamento, a polícia localizou Antônio Dionísio que caminhava às pressas em direção à sua residência. A polícia fez o cerco e prendeu em flagrante o homem e ele confessou a autoria do crime, mostrando onde havia deixado a faca. O homem disse à polícia militar que se encontrava no momento do crime e no quintal da sua residência, em uma horta, colhendo verduras, quando viu a sua ex-mulher caminhando pela rua. E foi quando ele perdeu a cabeça e foi até a sua ex-mulher e a esfaqueou. O homem foi preso, encaminhado para a delegacia de polícia e os fatos estão sendo apurados. Repórter Sandra Serafim.